Olá meu canal, quem tá falando aqui é Kelvin Cláudio, então só não esquecendo, curte meu canal aí, dá aquele like gostoso e não esquece de botar as notificações. E o tema de hoje que nós vamos falar é no meu tempo. Assim como você um dia foi criança, se você é criança você está no tempo de hoje, né? O meu tempo antigamente foi muito interessante. Como? No meu tempo antigamente não tinha a internet como hoje, vocês estão me conhecendo. Meu Deus do céu, a gente tinha que fazer o que? Brincado se esconde, aquele negócio, brincado se esconde, era pau na lata, era 0.01, essas bristeiras de antigamente, hein? Só que os tempos mudaram, hoje em dia tem internet, hoje em dia ninguém sai mais pro carro do ladrão, né? Porque antigamente a gente podia sentar na porta, antigamente você sentava e ficava até 10 horas, 11 horas e a mãe da gente, menina, tem pra ver? Por quê? Por quê? Porque a gente tinha que entrar pra estudar, né? Então hoje em dia está muito difícil, hoje em dia você tem que estar na internet. Outra coisa também, hum, aqui no top das galáxias, celular. Celular? Ah, hoje em dia você tem o WhatsApp, hoje em dia você está muito viciado no WhatsApp, tem o Facebook, hoje em dia tem o Instagram, hoje em dia tem muitos outros top das galáxias. Agora no meu tempo, meu filho, no meu tempo se eu quisesse entrar na internet, assim que começou, eu tinha que ir na lan house, que não era todo mundo que tinha. Então no meu tempo tinha que ir na lan house, hoje em dia tem o Wi-Fi dentro de casa, ah, meu amigo, é top das galáxias. Outra coisa também, no meu tempo, que hoje em dia vocês hoje estão no top, né? Hum, meu tempo não tinha negócio de Facebook não, era Orkut, é o novo tempo do Orkut. Ah, meu amigo, quem tinha o Orkut, hoje em dia você recebe as mensagens, hoje em dia todo, antigamente quem tinha mais mensagens era o top do Orkut. Se a pessoa tivesse 200 mensagens, meu Deus, esse cara é fenômeno, é o cara, não sei o que, foto? Hum, se tivesse uma foto do gatinho, ah, era um negócio doido. Hoje em dia é muito interessante. Hoje em dia você vai numa festa, hoje em dia tem safadão, hoje em dia você vai numa festa e tem muitas outras coisas aí. No meu tempo, eu meia numa festa, ah, eu fico lá de Serra Marra para ir para uma festa, era só festa de colégio. E olha lá, espera a festa onde a gente diz, ah, só um joguinho raio de luz, só duas coisinhas, um pisca-pisca raio, um bichinho raio brilhoso. Mas, ah, meu bem, aquele tempo era o top mesmo, hoje em dia você vai, que é um negócio diferente. É, outra coisa também, ah, mulher, ah, meu filho, antigamente mulher, ah, você pegava e ia ficar com a mulher, você beijava na boca, porque ela era para casar, ah, hoje em dia não, meu filho. Ah, eu também, vamos supor, se você chegasse com a mulher, a mulher, meu bem, vamos ali, vamos berendar, Ah, senti aqui na minha bicicleta aqui, que na minha bicicleta, não, 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 toda top. Hoje em dia, às vezes você chamar a mulher para andar de bicicleta, ela não vai, não. Ah, desse tempo aqui vai, não, filho. Em dia você tem que ter no mínimo uma moto, no mínimo uma moto, para você sair com ela. Agora, se a gata te amar mesmo, ela vai, mas a maioria de hoje em dia, eu acho que nem tu quer andar de bicicleta, quer, não. Pois é, galera, então isso é um pouco do meu tempo, qualquer coisa, deixa esse comentário que eu vou falar mais, viu? Então, valeu, o que está falando aqui é o Ben Cláudio, não se esqueça, se inscreva no meu canal e ative as notificações, viu? Beleza, valeu, tchau. Tchau.